A Nintendo lançou na S.S.O.R.D, um exclusivo digital, um jogo que podemos catalogar como em Good Job. Trata-se de um hilariante jogo de puzzles, desafiante, mas estupidamente divertido, onde não existem dois níveis iguais. O jogador assume o fio de um CEO de uma grande corporação que tem uma empresa num enorme arranha-céus, Monaco Acunhas. Para chegar ao topo da penthouse do edifício, o jovem terá de começar por baixo, transformando-se num autêntico faz-tudo, resolvendo os problemas dos diversos departamentos para desbloquear os pisos superiores. O grande problema é que o jovem não sabe fazer praticamente nada de jeito. Sim, o jogador não tem regras para completar os objetivos, pois se estragar alguma coisa, vai para a conta do paizinho. De facto, o jogo incentiva mesmo a explorar diferentes soluções para o mesmo puzzle, levando os jogadores a utilizar a criatividade para conquistar os objetivos. O jogo nunca dá a mão aos jogadores e não explica mecânicas, apenas diz o que é necessário, de forma muito breve, o que é para fazer para completar o nível. Mas o experimentalismo de não haver regras ou situações que dita o game-over permite que cada jogador complete o desafio no seu próprio ritmo. Existe, claro, um rating no final do nível, mediante um menor tempo gasto a resolver o desafio. Mas o mais importante é a pontuação, que é o valor acumulado dos estragos feitos. Sim, o jogo incentiva os jogadores a partirem tudo o que está no cenário, sendo alguns itens de alto valor, como charras ou qual, partam tudo sem medo. O jogo recompensa por isso. Mas que tipo de puzzles e objetivos tem o jogo, devem estar a perguntar. Cada adar tem um tema específico, com 3 salas para completar e uma quarta especial, mais desafiante, para que possam passar para o piso de cima dos 9 disponíveis. E todos os níveis são diferentes, o seu tipo de mecânicas e desafios num design genial. No piso do marketing temos de ligar o wi-fi, reconectando os routers, senão os trabalhadores não conseguem fazer as suas chamadas. Noutros, os trabalhadores não querem trabalhar e temos que os entregar, seja a carregá-los com cadeiras ou a arrastar sofás. E numa conferência podem ter que arranjar a forma de ligar o projetor. Parece fácil no papel, mas o que torna tudo tão única é a física dos elementos do cenário e dos objetos. É possível interagir com praticamente tudo o que está no cenário, todos eles com uma física própria que podem ser arrastados, destruídos, incluindo paredes e portas. A física é nos trunfos do jogo e a própria alma dos puzzles. Precisam de arrastar uma secretária e esta não cabe na porta? Não faz mal, façam um buraco na parede. Sejam criativos e liguem extensões de fichas e usem o fio esticado para fazer de fisga, por exemplo. Há objetos que podem ser empilhados com um guinaste e ainda outros mais. Há sempre algo a descobrir a cada novo nível. Existem diversos objetos que podem utilizar, desde extintores, empilhadoras, diante o nível onde estão a jogar. Há mesmo um incentivo à criatividade que ainda por cima pontuou jogadores pelo estrago. E se cada nível começa limpinho, no final parece que libertaram um elefante numa loja de porcelana. E é este o espírito. De notar a simplicidade dos cenários, sendo jogado uma perspectiva isométrica e as personagens são feitas com pequenos pinos simples, mas bastante expressivos pelas suas animações. O jogo utiliza padrões de cores, muitas vezes com influência nos puzzles. Por exemplo, conduzir água por canos ou tinta ligando mangueiras e depósito. Ou então equipar uma sala com uma mobília da mesma cor. Sim, podem entregar a mesa partida em dois no escritório designado. Não faz mal, o que interessa completar o objetivo. Os níveis escondem ainda uma centena de fatos e chapéus colecionáveis que devem encontrar. Alguns deles de difícil acesso. O jogo suporta dois jogadores em cooperativo para ajudar ou muitas vezes atrapalhar a resolver os puzzles. Os controles são simples, pois têm apenas um botão de salto e outro de acção contextual, seja para agarrar ou utilizar itens. Great Job é literalmente um grande trabalho da Nintendo. É um jogo muito acessível, mas não simpulório. É repleto de humor e puzzles com liberdade para os jogadores serem criativos. E é uma grande surpresa que o Day Job é um valioso indie para a coleção. E é deste tipo de jogos que a nossa coleção precisa e espero que a Nintendo venha alimentar o jogo com mais níveis. Toca a fazer crescer a torre para nós partirmos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto